Chegou a hora, vamos votar No 19 para mudar O meu prefeito é Arnaldinho Borgo Pra Vila Velha avançar 19 é do Pouco Prefeito em Vila Velha é Arnaldinho Borgo 19 é do Pouco Meu voto em Vila Velha é Arnaldinho Borgo 19 é do Pouco Prefeito em Vila Velha é Arnaldinho Borgo 19 é do Pouco Meu voto em Vila Velha é Arnaldinho Borgo Mais saúde, progresso, cultura, esporte e educação Pra mudar Vila Velha, Arnaldinho Borgo é renovação Juventude, coragem é mais segurança, é inovação Vamos todos votar Arnaldinho Borgo nessa eleição 19, Arnaldinho Borgo 19, Arnaldinho Borgo Ita prefeito em Vila Velha é oroz de Pouco 18 de dezembro